Gente, achei o material perfeito! Galera! Ó! Esse material aqui eu acho que vai ser show pra nós. Tô recortando aqui um pedacinho, gente. Fazendo um artesanato muito legal. Eu gosto dessa batatinha aqui, viu, gente? Eu gosto muito dessa batatinha. Não é fazer merchan, não. Isso aqui não é merchan. Isso aqui é... Como é que é? Recomendação. Essa batatinha é muito gostosa. Quem não tava acreditando, por favor, né? Quem não tava... Todo mundo tá acreditando, que eu sei. Todo mundo adorou a ideia. Ó! Eu acho que ficou massa, hein? Eu não sei direito o que eu tô fazendo. Eu tô seguindo a minha vibe aqui. Ó! Ó! Chate! O efeito ficou quase o Nanoleaf. Igualzinho! Ó! Clickbait. Como fazer seu Nanoleaf com um pacotinho de layers? A blogueirinha de hardware ensina. Olha isso aqui! Tá legal, né? Durante muito tempo eu só editei no Papai Noel. Nada de fazer nos dentes. Eu já criei papel repletivo da batata do estropós. Gente, tá show no final. Tá show demais. Ó! Ficou um certo charme. Esse aqui que ficou mais próximo, tá vendo? E ele fica como se fosse brilhando um pouquinho mais. Hum! Vamos ver. Meu Deus! Tá sério doido! Olha uma coisa bonita! Chate! O que é isso? Isso aqui é um biscoito ou uma bolacha? Chate! Tchau! Tá...